Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos aprender a fazer esse delicioso suco de mangaba muito simples e muito fácil. Vou usar um litro de água, de água gelada e mangaba. Não sei se vocês conhecem essa frutinha aqui. É uma fruta muito gostosa e aqui eu vou usar açúcar. Aqui eu tenho 5 colheres de açúcar. Eu vou usar pouco açúcar porque eu não gosto de suco muito doce, mas vocês podem usar a quantidade de açúcar que vocês quiserem. Então vamos bater no liquidificador. Aqui no liquidificador eu vou colocar a água, a mangaba e o açúcar. Vamos bater. Prontinho, já bati. Agora vamos passar aqui na peneira. Vou colocar aqui dentro. Olha só como fica, é bem grossinho. Eu não gosto de suco. De fruta ralo não. Gosto de suco grosso. Deixem aí nos comentários, meus amores. Se vocês conhecem aí na cidade de vocês, essa frutinha, mangaba. Se na cidade de vocês tem... Já passei na peneira e eu mudei ele pra aqui. Agora eu vou passar pra cá, olha. Passa pra cá, olha. Ele fica grosso. E esse suco é muito delicioso. E agora eu vou passar pra cá pro copo. Bem pertinho aqui, olha. Olha só que maravilha de suco. E aí, vocês estão servidos dessa delícia? Suco de mangaba. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Que Deus tome conta de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bye, bye, meus amores. Até o próximo vídeo.